E aí queridos animazinhos de tetas ligados em Overwatch, seguinte, já subimos do Bronze ao Prata, a última partida inclusive em Junkertown de Reaper já foi no nível Prata e eu esperei essa partida pra observar se havia alguma diferença ali entre o Rank Bronze e o início do Prata, né, é um amálgama, é um negócio muito misturado ali, então difícil de dizer porém, vocês pediram e eu também me propus a fazer o seguinte, vamos recapitular aqui, vamos pontuar as características do nível Bronze e o que uma pessoa do Bronze precisa observar pra subir de nível mais fácil, ok? Uma coisa que eu observei muito, posicionamento do Bronze é caótico, posicionamento do Bronze inicial, onde contestar a carga, quando pisar no ponto, né, onde é que as brigas costumam acontecer no começo da partida justamente pra dominar áreas de interesse, o pessoal não tem noção. A impressão que eu tive é que o pessoal do Bronze não é ruim mecanicamente, mas é uma galera que não vê vídeo, que não vê uma análise do mapa, que não para pra pensar em composição, a questão de composição é a seguinte, os times que eu peguei estavam escolhendo 2-2-2, mas as composições não tinham sinergia, isso eu vou falar um pouco mais pra frente, mas basicamente, é uma galera que não assiste um jogo profissional, uma Overwatch League, uma Overwatch Contenders, não vê quais estratégias estão sendo usadas, não entende por que que a carga tá sendo contestada ali, ou por que é importante dominar um High Ground, e isso faz toda a diferença, então se você tá no Bronze, você tem duas opções, ou você sabe que aquilo é errado, mas tenta jogar junto e remediar da melhor forma possível pro seu time não ser atropelado, ou você tem uma voz de liderança e tenta realmente convencer todo mundo a, por exemplo, em Rota 66, ficar em cima do posto de gasolina, ok? Então, posicionamento inicial, onde comprar as brigas, onde contestar a carga, quando, quem contestar a carga, quem fica na carga, não tem noção nenhuma, a impressão que eu tive é realmente, uma galera que simplesmente entra no jogo e quer jogar, entendeu? Entra no jogo e quer jogar, na maioria dos partidos do Bronze, houve comunicação, o pessoal tava usando o voice chat, na maioria dos partidos do Bronze, não houve tilt, tá? Vocês não viram hora nenhuma gente pistolando, xingando, isso é muito bom, talvez porque a gente estivesse ganhando os jogos relativamente fácil, por eles terem um antigo mestre no time, então não rolou essa toxicidade, mas tem essa questão do posicionamento que é muito gritante, muito gritante. Vamos falar então da composição, né? Como eu já tinha falado antes, 2-2-2 prevaleceu como sendo a composição principal, porém, é... aquela coisa, não adianta você jogar com dois tanques se você não souber quais dois tanques pegar. Então a galera do Bronze, beleza, tem dois tanques? Tá ok. Mas aí você ia olhar, era uma... uma Div e um Rogue, tá ligado? Div e Rogue tem uma sinergia que não é tão legal. ou Ryan e Winston, né? Ryan e Winston tem sinergias que não são tão legais, Winston e Orissa, então umas misturas de tanques que a gente olhava e falava assim, brother, isso aqui não tem sinergia nenhuma, né? Ah, 2-2-2, pega dois suportes, mas aí você pega um suporte que... não cura bem os DPS que você tem. Por exemplo, você tem altamente ali um time baseado em flancos, vamos dizer que você tem uma Phara, e a pessoa tá jogando de Moira, Moira não vai curar a Phara, Moira tem limitação de alcance, a Phara tá no alto, você não vai achar essa Phara. Então, é... a galera do Bronze é muito, muito apegada a essa ideia de temos que jogar 2-2-2. Seria muito melhor se realmente os jogadores do Bronze entendessem de composição, entendessem desses personagens, e poderiam até jogar com um tanque só, mas que fosse uma composição que fizesse sentido, entendeu? Pegasse um Ryan e pegasse 3 DPS com mobilidade ou sem mobilidade, enfim, fizesse um Gold, qualquer coisa. Mas, galera do Bronze, novamente, repito, parece que a galera que senta no PC, nunca viu um vídeo, nunca assistiu Overwatch League, nunca viu um profissional jogando, não assiste stream, não busca dicas, só quer jogar e quer subir de nível. Assim, fica difícil, ok? No mais, é isso, mecanicamente, eu diria que o Bronze, ele é parecido com a galera do Prata, talvez até no Ouro, vamos dizer assim. Então, eu sempre disse, por exemplo, no Classifica Este Animal, que é difícil avaliar os jogos low elo, porque do Bronze ao Ouro é muito misturado, é meio que um amálgama. Não dá para saber, pela mecânica do jogador, qual elo que ele está, né? O que diferencia são pequenas escolhas, é a hora de usar a Suprema, é uma sinergia com o personagem, é uma movimentação um pouco mais travessa. Então, fica aí a minha análise do elo bronze para vocês. Assim que a gente terminar o elo prata, eu venho falar do prata e o que eu observei, e se melhorou ou não em relação ao bronze, ok? João, posso jogar de moira, velho? Ah, tá, não. Beleza, pô. Eu não selecionei ainda, obrigado, viu? Ah, nada, cadê? Pega aí. Já peguei. Beleza, procura. É porque eu estou treinando, eu quero ser main moira. Não, cara, relaxa. Eu vou curar seu bumbum. Opa, agora eu achei. O João me deu uma moira, velho. Olha que legal, velho. O cara, tranquilão. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Vamos tentar subir, ou ver quanto que está o mod de performance com a moirazinha da galera. Ok, você pode ver que o posicionamento ainda não está dos melhores, né? Eu vou atrasar a carga porque com certeza essa oriça vai tentar dar aquela... Pode ir, Reinaldo, pode ir. Vai martelar, vai martelar, vai martelar. Agressivo, sem dó. Sem dó, full agressivo. Está roxo, está roxo, está roxo. Só cuidado com a granada, Ana. Teve roxo, puxa o escudo. Marrola. Caralho, a briguita que está curando ali. Boa rola. Ok. Polícia down. Cara, eu não consigo te curar aí, Widow. Agora eu consigo. Só vai, time. Full agressivo, Ryan. Full agressivo. Full agressivo. Ryan DPS. Só vai, só vai, só vai. Só vai, martelar tuto. Martelar tuto. Aí, quem precisa de quebrar escudo, rapaz? Fica na carga, Ryan. Fica na carga. Os caras estão tendo um trabalho ali com a May. Vai, Ryan. Full agressivo, full agressivo, full agressivo. Sem dó. Sem dó, sem dó, sem dó. Vai com tudo. Regaça. Regaça. Só cuidado com a granada. Não deu pra segurar. Pelos birch. Pelos birch. Não deu pra segurar. Foi bom. Gastaram duas ults. Nano. Nano Reinalda é foda. Olha o rolo lá. O Mediva vai. Estou contigo, Ryan. Mas cuidado. Brigdown. Brig low. Brig low. Brig low. Regaça. O cara é o curraco. Cara, ele está mesmo no meio da galera inteira. Cara, só aguarda um pouquinho, velho. Eu estou te dando todo o heal que eu tenho, mas no meio de cinco está pesado. Caraca. Bola rolo. Volta, time. Regraupo, regraupo, regraupo. Bola rolo. Bola rolo. O que você doing? Anti, anti. Macri low. Macri low. Oh. Macri down. Vai, Ryan. Vai, Ryan. Fui agressivo. Fui agressivo. Sem dó. Tentou me stunar. Errou miseravelmente. Boa, Ryan. Boa, Ryan. Cuidado. Granada. X-A-O. Piribim, bissoque. Tomou granada. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Vamos, moira DPS. Vamos, moira DPS. Não, João. Full moira DPS. Temos que garantir o projeto da carga. Ah. Boa, Ryan. Boa, Ryan. Eu estou low, estou low. Boa. Nossa, tomei M2. Ok. Vamos, time. Vamos lá, time. Se é número que a gente precisa, só falta o dano causado aqui. Só falta o dano causado e estou prata. Venha, moira DPS. Venha, moira DPS. Venha. Fica na carga, fica na carga. Tchan, 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 tchan. Pum, 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 pum. A bola foi ali, me perdi. Boa, time God. Faça o escudo do Orisa. Faça o escudo do Orisa. Pode ir, Ryan. Pode ir. Full agressivo. Loucura. Pode ir na loucura. Sem dó. Vou botar a meia aqui, mano. Essa meia está me congelando. Aaaaaaah. Run, tan, 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 run, tan, tan. Se conseguirem enfocar a meia, aí fica mais fácil para eu avançar com o Han. Pega a Ana aí, dá uma granada na meia que é mais fácil. O Reaper contra a meia, guarde também. Pode ir, pode ir agressivão. Vai agressivão, Ryan. Passa o escudo. Não tão longe. Mas estou contigo. Cuidado para tacar a granada. Põe escudo, põe escudo, põe escudo. Põe escudo, põe escudo, põe escudo. Boa. Taca a granada. Tem hill, tem hill, tem hill. Ah. Só toma cuidado para não ir muito longe no charge. O resto está de boa. Pega a meia, pega a meia, pega a meia, pega a meia. Morre a DPS. Morre a DPS. Lolo, lolo, lolo. Lolo, lolo, lolo. Toma muito cuidado com a granada da Ana, o Ryan. Tirando isso eu te curo, velho. Tomou granada, foi escudo. Kuhaku. Caralho, Kuhaku. Tu me atacando. Progressivo, boa. Nossa, aí eu estou pulando ele lá na... Vou tomar estumbo, vou tomar estumbo. Deixa o dragão com subi-lo. Vem, Kuhaku, vem, Kuhaku. Vem, Kuhaku. Caralho, velho. O Kuhaku é muito sinistro. Ele é muito Kuhaku, velho. Pescoço, pescoço, pescoço. Só meia que está ali, velho. Esse cara não consegue matar meia. Vamos, time. Vamos, time. Kuhaku, velho. Vai, Lucinho. Hora de acertar as contas. Vai, Lucinho. Boa, time. Vamos. Quatro ouro. Quatro ouro e pegando... Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Fogo nascido, fogo nascido, fogo nascido, loucura, loucura, loucura Véi, o cara leva ao pé da letra esse negócio de loucura Leva ao pé da letra, tipo assim FODAS FODAS Só vai, a carga tá andando também Zorro e morrou Ana gasta sua granada Macri tá atrás, o Hanzo tá lá Vem, Hanzo, vem, Hanzo Vai, vai loucura, vai loucura, vai loucura Vai, não consegui Vai time, vocês tão bem aí Só tem uma Cree, só tem uma Cree Mexe a carga Vamo time Vamo time, vamo time, vamo time Quando nos deparamos com o revés Tomara, tomara Tomara nevasca lá, ó Vamo, 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 vamo Volta, não, Rai, não Eu não tô aí, brother Você vai ficar loucão quando eu tô aí com você Quando eu tô aí com você Você pode ficar loucão Ah, o mijo da moria não passa escudo não, né Eu nem conheço o herói de leito, louco Sai, briga, sai, briga, sai, briga Tomou granada, tomou granada, fodeu Empurra a carga, empurra a carga, empurra a carga, deixa a carga, deixa a carga, deixa a carga É, GG Ok, empurramos bem, agora a gente tem que se curar, velho Querem fazer um golzinho Mijo da moria, kkk Como dá o rush, loucura, loucura Parece alguém que eu conheço O Sikoski, né Jogaram bem, time, jogaram bem Mas eu quero que ele seja louco, velho Eu só não quero que ele engula todos os cooldowns Fiquem no meio dos cinco e principalmente não tome a granada da Ana É só isso Entendi, Ravaials Entendi, Ravaials Coração de Guerreiro Ogro, você vai comprar Valdez Stories? Fiquei com vontade Fiquei com vontade de comprar Valdez Stories Fiquei com vontade de comprar Ah, a transmissão tá gostosa, querido Tá saborosa? Tá bonita? Tá crocante? Tá sinistra? Tá incrível? Tá superior? Tá inigualável? Tá maravilhosa? Tá brilhante? Tá delícia, tá bonita Bem crocante Maravilhosa Isso mesmo, chat Isso mesmo, vocês me entenderam Fica aqui no High Ground, ô Kuhaka High Ground é um Pokémon lendário nesse elo É muito difícil de... De pegá-lo Aqui, ó Fica todo mundo aqui em cima, ó Está... Pizza, está brilhante Olha só o pessoal do Prata se organizando no High Ground, ó Boa time Quando a carga chegar na... Na curvinha, a gente desce e contesta Fala, Ranzo Arranca a cabeça deles Boa linha passando ali Pode descer e contestar O poder da destruição Não tô com você não, Ranzo Não, 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 não Tô contigo, tô contigo, tô contigo Pode ser loucura, pode ser loucura Atrás tem Na carga tem Boa Caralho aí Estão ficando muito longe de procurar tudo Vou buscar aqui um pouquinho de... Recurso Tô quase com o que eu demorou Ai, nosso Ryan morreu Ai, nosso Ryan morreu Tem coalescência Tentar manter vocês vivos Vai na loucura, vai na loucura, vai na loucura Estão engolindo a granada Ana, velho Aí me dificulta Cuidado Tomou granada, volta Volta um pouquinho aqui, Ryan Deixa a carga avançar um pouquinho Fica aqui na outra esquina aqui Vem cá, vem cá Isso Quebra em linha de visão Recupera o escudo O esquildo Recupera o esquildo Ok, tomei e tava sem page Boa, boa Voltando, voltando, voltando Joguei a bola pra você, Ryan A 3C não consegue dar dano direito LoL Boa time Sai, Ryan, sai, Ryan Boa, 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 boa Cuidado granada Ana Rog tá marcado Eu tenho coalescência, se quiser agressivar a Ryan Ryan, eles abaixou o escudo, velho Só manda essa martelada aí, sem dó Boa, Ryan, God Tô contigo, brother Tô contigo, tô contigo Ryan deles morreu Tô na Fara Fara morreu, chupa Tá pegando mais recurso aqui God Boa, time Ninguém morre na minha mão, rapaz Minha mão está voada aqui, ó Cuidado aí, po Cuidado aí Boa, queimamos o nosso Ryan Go, go, go Obrigado Valeu, John É nóis A moeda tá passando todas as costas Problema não Cuidado aí, roda Cuidado aí, roda Cuidado com a granada Ana Cuidado Cuidado com a martelada Vai ter a balança e res Cuidado 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 O tempo está acabando Ataque com todo Ai não, não Viva Não 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 Torbô Torbô Volta, Torbô Volta, volta e reagrupa Volta, volta e reagrupa Volta e reagrupa Morre não Tô contigo Ryan, tô contigo Mecha down Tô com vocês dois Tô com vocês dois Cuidado pra não tomar a granada Vai time, vai time Tô quase com a decência Vamos Pode ir, pode ir, beija a carga Beija a carga, beija a carga Beija a carga Ryan, beija a carga Fua agressivo, go 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 Sem dó, sem dó Sem dó Sem dó Ryan, tamo junto Tamo junto Sou seu fã Mata o Ryan, mata o Ryan Boa garotão Martela tudo Fua agressivo Fua agressivo, sem dó É um trator esse garoto Curraco Foi um prazer jogar com vocês, cavaleiros Muito boa galera E a minha pizza está com previsão de chegada de 2 minutos Olha só que beleza Então eu vou Né Vou ali buscar a pizza É nóis bicho Olha só, ficamos com várias Caraca, 16 caras de cura Aí sim Eu sou médico, curo muito As medalhinhas aí ó Ouro, ouro, ouro Quatro ouro Quatro ouro Já volto que eu vou buscar minha pizza ali, rapidão